Existe uma grande massa que está completamente perdida, então entendo que é tanto essa questão de informar essas pessoas, ganhar mais pessoas para que compreendam esse processo, quanto também estarem nas ruas, estarem se mobilizando e estarem de fato se posicionando a favor da democracia. Eu acho que essa é uma das maiores tarefas para nós hoje. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Vai ter luta. Vai ter golpe.